Então, Renan, você viu aquele novo filme da que lançou essa semana, cara? Tá topinho? Então, né, mano, não deu nem tempo de assistir, velho. Eu tive que fazer uma viagem aí, velho. Não teve nem como assistir. Caramba, tá correria. Eu tô até com um helicóptero aqui. Olha só o helicóptero que os caras me mandaram. Nossa, mano. Ô, Gale. Esse é grande. Oi, oi, oi. Tá nem escuta aí, Gui? Você tá ouvindo aí, mano? Tem um rádio, parece que é brasileiro, mano. Tô ouvindo, mano. Vamos chamar esses caras aí, hein? Ô, Fabinho. E aí, vem quem que é. Opa, beleza, mano? Ô, cabelo. Opa, opa, mano. Ei, rapaziada, vocês estão onde aí? São caminhoneiros também? Ah, estamos sim, mano. Estamos aqui no posto aqui, mano. Estamos saindo da empresa aqui, cara. Vocês vão pegar... A carga de vocês é pra onde? Rapaz do céu. É pra frente e pra azul, que ela vai tocar aqui. É, a gente vai tocar aqui, mano. Bora rodar com nós? Vamos ver com o boi até lá, mano? Ô, mas, Fabinho, antes vamos pegar aquela cachaça, né, mano? Pra levar pra viagem, né? Fica quieto, você tá com o rádio ligado? Você quer que os caras escutam que nós tá bebendo quando dirige? Você tá na cadeia? Abaixa aí, rapaz, você é doido? Ninguém escutou nada. Fica quieto aí. Acho que não. Acho que o negócio ali tá meio errado. É, eu tô ouvindo os caras falar aqui. Os caras achando que nós não tá ouvindo eles. É, não, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Não tem calma, não. Não vamos então, né? Bora. Mas eu não sei, não esquece não, mano. Você comprou as balas de chocolate lá também? Vai levar? Comprei aquelas balas. Bom, rapaziada, vocês só acompanham a nós, ó, tamo indo aí, ó. Beleza? Bora, mano. Deixa sintonizado no canal 19 aí e bora. Vamos embora, então. Ô, Gui, você tá levando uma carga sem nada, cara? Não, eu tô levando pra mim uma cegonha. Ah, entendi. Pode ir aí, pode ir, família. Pode ir aí, mano. Tranquilo, tranquilo. Renan, será que a gente pode confiar nesses caras? Tamo acompanhando todo mundo. Mano, tô meio desconfiado, velho. Mas qualquer coisa a gente resolve essa treta aí. Tem um 38 de baixo do banco aqui. Fique esperto aí. Ô, Gali, vai por último aí, porque se esses dois caras resolver dar shabu, né? Fecha eles e deixa eles pelar na rodolinha. É, já vou fazer um esquema aqui, vou fazer um esquema. Vou dar uma volta, vou meter o louco aqui e fazer uma coisa fora da lei. Ô, Fabi, você tá escutando? Eu vou ligar a rádio aqui pra conversar com eles. Pera aí, deixa eu colocar aqui na frente. Ele vai sair que nem o ET de Varginha. Ô, ô, como que é o seu nome aí? Galimano, é isso mesmo? Galimano? É Gali, é Gali. Pode chamar de Gali. Cara, prazer, então. O Renan, a gente tá vindo agora lá do Paraná, né? Só que, na verdade, a gente tá trabalhando fora aqui no exterior. Então, aqui, por causa da nossa condição financeira. Tava complicado lá onde a gente tava morando. E, cara, a gente agora resolveu, então, tá vindo aqui pra fora, né? Porque aqui a condição de vida vai ser muito melhor pra gente. Só que, cara, eu não aguento mais pagar multa. Eu sou acostumado lá com o Brasil, tá complicado aqui, hein? Nossa, cara, mas aqui você tem que ficar esperto, que a multa aqui é cara, né, Gui? É, aqui o pau dora na folha. Mas só hoje eu levei 10 multa aqui nesse lugar, mano. As multa aqui é uma cacetada. É caro, hein? Caramba. Daqui a pouco vai ter que vender o caminhão pra pagar a multa. Pois é, pois é. Eu tô prevendo isso, porque eu já levei 10 já, logo no começo. Rapaz, você tem ideia? Faz tempo que vocês estão pra cá? Esse caminhão nem é meu. Não é meu, Gui. Dá pra fazer quanto tempo, Gui, que nós estamos aqui já? Vai fazer uns seis meses, mais ou menos? Seis meses, é. Cara, ó, vai fazer seis meses que nós estamos aqui já. O Gui tem a empresa dele, tem dois caminhões, também tem a minha com dois caminhões. Esses daqui nós usamos só pra rodar mesmo, pra trabalhar, ganhar dinheiro extra, né? E ainda deixa os caminhões melhores pro funcionário. Ah, que da hora. Mas a empresa de vocês, tipo, é grande? Ah, cara, é uma... É, tem dois caminhões, igual eu falei. Cada um tem a sua com dois caminhãozinhos. Tamo aí trabalhando pra ver se a gente consegue comprar cada vez mais, né, Gui? É, mas aqui você tá ligado que é estilo Minha Vida, Minha Europa, né? É, dá pra ser anunciado. Ah, mano, esse caminhão é meu também, mano. Esse aqui é o meu da empresa. O Renan, a gente tinha uma empresa lá no Brasil, cara, só que não deu muito certo, não. Aconteceu vários imprevistos. Cara, não sei se vocês estão sabendo, mas tá uma crise pra lá. Cara, tá muito complicado. Ah, lá tá foda, cara. Por isso nós saímos de lá, mas saímos um pouquinho antes da coisa ficar preta mesmo. Não, mas tava preta já na época, mas saímos um pouquinho antes. Pô, mano, última vez eu quase perdi meu caminhão num pedágio, velho. Eu furei o pedágio lá na frente, por isso a polícia rodoviária me parou, mano. Deu merda. Isso é louco. Aí é embaçado, né? Aqui é embaçado. Mas ele teve sorte que não fizeram bafômetro, cara. Não, ele pegou e levou meu caminhão guinchado, velho. Deu uma multa que nunca mais eu quero furar pedágio na minha vida. É, não é fácil não. Vambora, né? A vida é complicada, cara. São 218 km daqui até o nosso destino. Recebi aqui pelo rádio a informação. Recebeu? 218 km? Não, pode ficar tranquilo. Eu vou aqui, eu tô por último aqui pra ir coordenando o comboio aqui. Olha, é o seguinte, eu tava trocando uma ideia aqui com o Renan. Quando a gente tá morando aqui perto, a gente conheceu vocês. Vocês parecem mó gente boa, hein? Sei lá, a gente podia conhecer melhor aí o que vocês acham de a gente estar rodando junto aí, contratar uma escolta aí pra gente. Ia ficar legal, hein? Ô, cara, pode ser sim. Na próxima viagem aí a gente já contrata uma escolta pra gente aí, cara. A gente pega uma escolta de um carro pra começar, né? E depois, conforme for evoluindo aí, a gente vai e pega dois, né? Um pro começo e um pro fim do comboio. Mas no começo, agora sim, pra quatro caminhões, você vai ter uma escolta, só neguei. É. É o batedor, né? O batedor tá bom. Deu ruim aqui, mano. Meu caminhão do nada parou no meio da pista aqui. Vocês foram reto, é? É, a gente foi. A gente tá seguindo reto aqui. Eu tô atrás do Fabiano aqui, ó. Beleza, beleza. Ó, eu vou encostar aqui. Eu vou encostar aqui pra ver se a gente consegue ir mais devagar, né? Pra ver se ele chega. Será que ele vai conseguir alcançar a gente? Vai, né? Deu ruim, mano. Meu caminhão do nada aqui, velho. Será que que deu aqui, mano? Não queria pegar de volta. Diz, eu tenho bastante, mano. Estamos aqui, estamos tranquilos. Mas já tô indo de boas. Rapidinho, chega aí. É, eu tô indo devagarzinho aqui na frente. Informativo. Pode tocar então, Gui. Toca a viagem então, que ele vai vir na contenção. É tudo reto, né? Vou acontar também a seta. Então, mano. E aí, Fabiano? O que você tá achando dessa primeira viagem aí com nós, né? Gostou? Caramba, tá show de bola, hein? Eu curti aqui a galerinha, o grupinho bem legal, hein? Bacana. Ah, pô. E tem outro amigo nosso também, o Madruga, que tá viajando, cara. Ele foi viajar, né, Gui? Tá viajando. Ele foi pro Brasil visitar os parentes. Ah, ele foi pra lá, que da hora. Eu também tô pensando em ir pra lá no final do ano. Mas assim, ó. É lá no Brasil, cara. Tipo, eu tinha uns colegas meus lá. É, pô. Mas tamo aí na tranquilidade aí, trabalhando aí, cara. Todos os dias aí, né, Gui? Pra ver se a gente consegue aí comprar mais caminhão pra nossa empresa, cara. É, quanto mais caminhão, mais dinheiro. É, só que tipo assim, os primeiros dois... Vocês são parados no post aí? Não, não. Não, a gente tá seguindo viagem. Ah, tá. Os primeiros dois caminhões que a gente comprou foi caminhão. A gente gastou muito dinheiro, cara. Porque a gente veio com uma grana no Brasil, né, que a gente vendeu o que a gente tinha lá. E a gente comprou dois caminhões bem fortes mesmo. Eu, na verdade, no meu caso, eu comprei duas Scanias, né, mais fortes. E eu tinha também uma Scania R360, né. Só que eu me envolvi num acidente aí, perdi essa Scania e acabei tendo que comprar esse DAF aqui, que era mais barato. Caramba, mas que acidente que foi? O que aconteceu aí? Ah, cara, eu tava viajando com o Madruga aí. O Gui não tava nesse dia, cara. Ele tava em Amsterdã. O Gui tava carregado lá pra Amsterdã. E tava eu e o Madruga, cara. A gente pegou uma carga com destino lá pra... Milano, entendeu? De repente a gente foi entrar numa interseção lá. O caminhão do Madruga deu uma travada nos eixos traseiros dele lá. Deu um problema. Eu não consegui desviar, bati no guarda-reio, cara. Tá aí, o Gui tava com que caminhão que você tava mesmo, Gui? Explica aí pra ele como é que era. Você tava com outro caminhão também e trocou, né? Uma R420. Só que não era minha não, era da empresa. Só que como eu sou muito novo, o chefe falou que eu não tinha experiência pra levar uma máquina daquela. Aí me deu esse aqui. É mais... Vou quietinha. Loucura, cara. Ó, só pra você entender. Eu tô andando com o pé lá embaixo, ó. E tô a 80. Eu também tô acelerando aqui. Tô a 80. Ah, é bom que a gente usa... É bom usar caminhão mais fraco às vezes porque evita da gente querer acelerar muito, fazer quebra de asa, sabe? Evita um pouco. Nossa, Fabián, você deu uma freada agora aqui. Longe? Entra na rotatória aí à direita, beleza? E aqui quebra a direita de novo. Tem que entrar na direita aí? É, na rotatória à direita e se vira à direita de novo. Mas na primeira que vai aparecer ou não é pra frente do túnel? Cuida que eu vou segurar, hein, cara? Lá pra frente, beleza. É, pra frente. Tô me dando uma olhada aqui. Que aqui você sabe que a gente tem que dar preferência aqui nesse local, né? É. É, que eu olhei pros lados e depois que não tinha ninguém eu passei, tá ligado? Aí, tô... Bom, tamo chegando já, ó. Já tô avistando a... Cidade natal, na verdade. Cidade que eu moro, né? Aham. Genebra? Ih, mano, deu ruim. Chega aí lá em casa, tomar uma... Deu ruim, mano. Meu caminhão travou aqui, né? Não vai pra lugar nenhum mais. Travou, deu ruim.